Uma luz, uma luz Vai aparecer no horizonte Iluminando os corações É Jesus, é Jesus Vem salvar o mundo e resgatar Seu povo em todas as nações É Jesus, é Jesus Essa luz é Jesus Ele vem Salvar os corações humildes Pra Ele nada é impossível Novo mundo vai nascer Ele vem E a gente tem que estar atento Purificar os sentimentos O Seu amor nos envolver Ele vem A mão em cima Uma luz, uma luz Uma luz Vai aparecer no horizonte Iluminando os corações É Jesus, é Jesus Vem salvar o mundo Não vai se arrepender É jamais Ele vem Ele vem Em toda a terra será visto Renovar a fé em Cristo É encontrar o caminho da paz A mão em cima A mão em cima A mão em cima Uma luz, uma luz Uma luz, uma luz Vai aparecer no horizonte Iluminando os corações É Jesus É Jesus Vem salvar o mundo E resgatar Seu povo em todas as nações É Jesus É Jesus Essa luz É Jesus Essa luz É Jesus Essa luz É Jesus Obrigado 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 Obrigado